Fala galera, Ster aqui no vídeo de hoje galera Como a PSN, a live tá fora do ar, parece que foi atacada realmente por hackers Eu vou tá mostrando pra vocês o meu setup Já que pra jogar Forza eu preciso tá online por causa dos rivais, por causa do multiplayer que eu faço Entendeu? Então não tem muito como eu tá fazendo alguma coisa pra vocês Assim que as coisas voltarem ao normal, eu vou tá voltando com tudo aí Galera, outra novidade do canal que eu ganhei de Natal, o Drive Club e o GTA V pra Xbox One Quem me deu foi o Mauro Marques galera, um inscrito, um amigo, um cara gente fina aí Que fortaleceu o canal me presenteando com o GTA V Então 2015 vai vir várias corridas de GTA, vai vir um negócio sinistro Galera, eu vou tá mostrando pra vocês o meu setup então, vamos lá Ó, primeiro vou mostrar pra vocês aqui o PC que eu gravo os vídeos, ó Gabinetinho amarelinho, difícil vai se focar aqui Galera, também peguei de Natal, tá vendo essas duas memórias azuis aí Eu não manjo muito de PC, mas esse compradora aqui é um i7 Essa placa de vídeo aqui é uma GTX 770 E esses dois pages de memória que eu comprei pra poder tá gravando o Eurotruck pra vocês E... gravar... é assim, a parada é a seguinte Gravar Eurotruck... tem que... ó, patroa Gravar Eurotruck... peraí, deixa eu tirar você aqui Gravar Eurotruck é fácil, tipo assim, o Eurotruck e o... e o... The Crew de PC é fácil Só que quando eu gravo, a tela fica piscando E aí fica uma qualidade ruim Então eu comprei mais dois pentes de memória Agora o PC tem 24 GB de memória Agora vai Então aqui, ó Aqui fica o Xbox Xbox One, Kinect O Blue Snow Que é o áudio que eu tô captando agora pra vocês Dois monitores improvisados Vamos tá trocando aí em 2015 O G27 acoplado à parada do computador aqui Eu não tenho o... o... o tripé Acho que eu vou tá pegando também Aí tem... mouse e teclado da Razer Que eu peguei numa promoção no Walmart É... o iPadzinho do Clash E o... Play 4 Esse é o meu... e eu tenho aqui, ó O Nintendo U que eu vou tá rolando pra vocês Um Mario Kart Vou desafiar a patroa no Mario Kart Vai ser louco Ela... ela disse que sabe jogar bem, mas... Vocês tão ligado, né? Então é isso, galera Eu mostrei pra vocês algumas novidades que vai ter no canal Então... De... é... Eurotrunk pra PC E... Pera aí que ela não quer aparecer Eurotrunk vai rolar agora lisinho Vai rolar o The Crew mais lisinho ainda Vários outros jogos de PC mais... mais pesados Que agora deu uma... deu uma tonada no PC Pra console Já peguei o GTA V Xbox One Então você... Que tem Xbox One Você me adicione aí Ó... galera, é o seguinte A galera tá adicionando Mas a galera não tá mandando mensagem Então assim... Como o Xbox One tem aquela... Aquela parada de... de recentes Então as vezes o cara joga comigo e ele me adiciona E eu não sei se ele é do canal Ou se ele é algum cara que eu peguei aleatoriamente Jogando FIFA ou jogando Forza Seja o que for Então você que é do canal Você me adiciona e manda uma mensagem Como você faz isso? Você vai lá e escreve Stereo Online X Né? Espaço X, né? Stereo Online Espaço X E aí você manda uma mensagem Fala, ó... Eu sou do canal Ou você fala alguma... Alguma coisa Ou me adiciona aí e tal Beleza? E a galera da PSN é Stereo Online só Tá? Não tem nada É só Stereo Online tudo junto E é isso Galera, então... Drive Club pra 2015 GTA V no Xbox One Pra 2015 É... Ou então antes, sei lá Hoje é dia 25 É... Basicamente é isso O PC tá tonado E as coisas tão melhorando Galera, eu queria agradecer vocês Por fazerem a minha alegria esse ano aí A gente já tá com 9 mil inscritos A parada tá indo bem demais, tá? E é isso Eu vou ficando por aqui Escreva nos comentários Se você ganhou alguma parada da hora Um jogo O que for E tamo junto Valeu Eu vou ficando por aqui É nóis E aí Obrigado.